Oi, meu nome é Natália Vilalta, tenho 31 anos, sou casada, mãe de Samuel e eu resolvi criar essa página para compartilhar com vocês as experiências que eu tenho no ramo de eventos. Na verdade, eu sou formada em comunicação social, sou publicitária, jornalista, já trabalhei em multinacional, já fui editora-chefe de revista, mas sempre em paralelo no ramo de eventos. Aliás, minha família inteira trabalha com eventos. Por parte de mãe, vamos dizer, eu acho que não salva ninguém. Todo mundo trabalha ou com bife, ou com doce, ou com bolo, tem salão, enfim, todo mundo é desse ramo. Então, por isso eu tenho bastante experiência nessa área, eu quero ajudar vocês a fazer uma festa legal, a organizar o casamento, a fazer uma festa de aniversário de debutante bem bacana, diferente. Bom, espero que o conteúdo que eu vou estar colocando na página ajude vocês de alguma forma, ou fazer seu evento, seu casamento, seu aniversário, enfim, ou até quem sabe você mudar de ramo de atividade, goste dessa área, queira ingressar. Espero que as dicas que eu vou estar colocando ajude você nisso. Então, compartilha. Eu quero agradecer já aos amigos que curtiram minha página, estão compartilhando, e a gente se vê até o próximo vídeo.